Pessoal, tempos atrás eu estava conversando com um rapaz que ele trabalha com a colocação de cabo de internet, né? Eles passam aqueles fios de internet por conta da fibra ótica também que mudou, então você tem que fazer toda a operação de entrar com essa fibra ótica na casa das pessoas, né? E ele estava me relatando que uma das maiores dificuldades que esse tipo de técnico tem é conseguir passar a fibra ótica dentro da fiação de casa, do espaço do conduíte ali de casa, né? Por quê? Fibra ótica você precisa ter mais cuidado com ela para você não quebrar, não trincar. E em casas que são antigas, pessoal, isso é muito complicado, porque às vezes já tem fio lá dentro, às vezes a pessoa que está morando na casa não sabe qual é o histórico da casa, não sabe que tipo de fio foi passado, não sabe se aquele encanamento está entupido ou não. Casa antiga acontece muito isso. Prédios também, onde você tem construção antiga, é um problemaço, porque às vezes você precisa passar fiação aonde existe fiação de outras pessoas também. Então isso gera uma dor de cabeça gigante e muitas pessoas têm problema aí de ter acesso à internet por conta desses fatores, né? A empresa crescer na cidade acaba levando mais tempo por conta disso, desses problemas. Então, além do Brasil não ter tanto acesso à internet, além da internet ser cara, esses profissionais enfrentam esse tipo de dificuldade, que é uma dificuldade física mesmo, né? Por falta de estrutura. E por que eu estou falando isso, galera? Porque, cara, quando a Starlink estiver disponível e você com uma pequena antena você conseguir colocar em cima da tua casa e trazer esse fio da Starlink para dentro ali da sua casa, dos cômodos e tudo mais para você poder usar, cara, isso é uma coisa que também vai dar uma velocidade na expansão aí de internet no mundo todo, porque você vai ter uma internet global, você vai ter uma internet que praticamente esse serviço de infraestrutura de terra não vai existir, né? Porque você vai receber, você compra a sua antena da Starlink e recebe ela na sua casa e, cara, você mesmo faz a instalação, tem vários vídeos no YouTube dos americanos lá, porque aqui no Brasil ainda não está disponível, né? Tem a fila de espera, algumas pessoas já compraram a Starlink para quando ela estiver disponível conseguir estar lá em casa, mas lá nos Estados Unidos já tem muito vídeo de americano fazendo a instalação, ele mesmo pega a escadinha, sobe no telhado, parafusa lá, três parafusos, ela já é perfeitamente construída para você conseguir fazer essa aplicação em cima do telhado e pronto, você está com a internet dentro da sua casa. Então, toda essa demora, que é uma demora operacional, que às vezes a gente não para para pensar, né? Toda essa demora aqui, isso também impacta no avanço da tecnologia. Se a pessoa não consegue nem receber o fio de internet dentro de casa, imagina conseguir usufruir da internet, né? Então, existem muitos desafios hoje no Brasil que a gente não conhece, a gente não sabe. Então, fica aí mais um ponto positivo de uma internet como a Starlink, além do custo operacional em terra ser praticamente inexistente, talvez possa ter algum custo de manutenção, ou talvez a Starlink, a empresa do Elon Musk, não queira nem saber, você como pessoa física, você pode construir uma empresa e você dar essa manutenção para as pessoas, você fazer esse serviço, né? Ah, sou instalador de Starlink. Talvez nem a própria empresa do Elon Musk vai querer criar equipe para fazer isso. Ela vai deixar o próprio comércio, as próprias pessoas, criar em empresas que prestam esse tipo de serviço local. Assim, ela não precisa nem se preocupar com esse tipo de operação, né? Porque já vai ter especialistas. Talvez se a própria Starlink vender um curso de como instalar as antenas deles, ou coisa do tipo, dar alguma manutenção, cara, não vai precisar ter equipe local nenhuma. Os caras não vão precisar gastar com carro, não vão precisar gastar com equipamento, sabe? Com nada. Então, a internet, ela vai ficar mais acessível também por esses fatores, né? Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, galera. E assim que eu falei, caramba, olha o nível de dificuldade, conversando com esse técnico, ele falou, cara, um dos maiores problemas é isso, porque às vezes eu chego em uma casa de manhã e eu tenho que ficar, às vezes, um dia trabalhando naquela casa o dia todo, porque não tem fiação, não tem conduíço para passar o fio de internet para dentro da casa. Às vezes eu tenho que chamar suporte de equipe, às vezes eu não tenho a ferramenta, a gente tem que ficar compartilhando ferramenta furadeira, porque tem parede que você, com essas furadeiras de Walmart, tá ligado? Você não fura a parede. Você precisa de furadeira profissional mesmo, e às vezes não tem dentro do carro. Então, cara, é um montão de problemas que uma Starlink, ela consegue também superar, né? Então fica só esse detalhe, não sei se vocês tinham parado para pensar nisso, mas eu achei bem interessante, e essa é uma das vantagens, né? De uma empresa com muita tecnologia e as barreiras que ela consegue ultrapassar, mesmo que no início não fosse nem a intenção da Starlink ter esse tipo de vantagem, né? Mas acaba acontecendo, porque os caras estão tentando inovar, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou deixar o link de bons notebooks aqui na descrição, tá bom? Quem quiser, dá uma acessada, uma conferida para você que quer notebook custo-benefício, só dá uma conferida aí na descrição. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Quem gosta de tecnologia, se inscreve e deixa o like. Até a próxima. Valeu!